Vem aqui dançar tão bem Vem aqui dançar tão bem Rabiscando no passinho Vem! Quebrante ladinho Vem! Mandando rodadinho O som não pode parar Rabiscando no passinho Vem! Quebrante ladinho O som não pode parar Rabiscando no passinho Vem! Quebrante ladinho Vem! 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 Vem aqui dançar tão bem Vem! 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 Rabiscando no passinho Vem! 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 O DJ vem abrazar o neguinho Quebra tudo e já solta um pontinho É mentido em quebra eu não quero ver Se segura! Vem! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem! 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 Na manhã quebrana Eu vou de ladinho Até o chão, vem! 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 Vem aqui dançar também Na manhã quebrana eu vou de ladinho Até o chão, vem! 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 Aplausos